Olá, eu sou o Cássio JC, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando para vocês de um guitarrista que foi escolhido entre os 20 melhores guitarristas da década pela revista Guitar World. Então já deixa aquele joinha aí, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir. Hoje eu vou falar sobre o guitarrista Matheus Assato. Ele é um guitarrista brasileiro que tem conquistado o mundo todo aí com a sua música, com o seu jeito de tocar. E eu hoje vou falar de três músicas instrumentais que eu gosto muito do Matheus Assato. Então vamos começar com a nossa primeira música aí. Então essa primeira música aqui é Emprends. E aí, o que você achou dessa música? do Matheus Amprends. Falando agora da segunda música, ela se chama Street. Dá uma conferida aí. E aí, o que você achou dessa música? E aí, o que você achou dessa música? Música Se inscreva no canal Agora essa terceira música aí É uma das músicas que eu mais gosto do Matheus Ela se chama Sirlex E eu curti muito Quando eu ouvi a primeira vez essa música Eu gostei muito, gostei mesmo Fiquei repetindo, repetindo Ouvindo essa música várias vezes Que eu gostei demais dessa música E eu vou mostrar pra vocês agora E eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês E aí, curtiu a música Sirlex do Matheus? Então, deixa pra mim nos comentários aí Qual foi a música que você mais gostou Se tem mais alguma outra música do Matheus Que você gosta, que eu não coloquei aqui Deixa aí nos comentários pra mim Lembrando de se inscrever no meu canal Clicar naquele joinha E também compartilhar esse vídeo com alguém Que você acha que vai curtir Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O canal do Music Force Onde tem todos esses vídeos aqui E você vai poder assistir completo lá no Music Force Beleza? Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar também o link do meu Instagram aqui Me segue lá Que tá tendo muita coisa legal por lá também E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!